3, 2, 1 Fala galera, Redroid na área, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo um vídeo pra vocês que vai ser uma série que eu vou iniciar aqui no canal Que vai ser simulando pessoas que estão botando armas full aos poucos Porque eu vou estar aqui como se a pessoa já estivesse com arma full, fica fácil Então eu vou simular uma pessoa botando uma arma full Como que eu vou fazer essa série? Eu vou pegar armas que já vem com alguns itens Eu vou simplesmente adicionar itens diferenciados Como a saiga aqui que é a que eu vou começar Já vem com a mira holográfica e já vem com o lanterno O que eu fiz? Botei o supressor, que é o que ela não tem Que eu recomendo muito você botar o supressor antes de tudo nela E botei também um pente lendário nela E agora eu vou ver como a gente se vira aqui Vamos vir por aqui, vamos vir aqui por cima A internet tá um pouco lenta aqui Mas dá pra gente jogar alguém aqui pelo meio Fazer aquela marcação clássica Meu parceiro tá passando por aqui Aqui meu parceiro tá dando, tô dando Tiro lá em cima, tiro, tiro, tiro Tiro, tiro ali, pô Boa, tô com um time que tá comendo os caras vivo Nossa, que comendo vivo ainda é apelido Pra não dizer humilhação Os caras não tão deixando nem kill pra mim Vamos ver lá, vamos pegar pega Deixa pra mim, deixa pra mim Muito obrigado Muito obrigado Também quero fazer kill, né parceiro Também preciso fazer um cadezinho Já tamo aqui, já tamo acabando com as nossas balas Porque a gente tá dando muito tiro Não vê, tá maluco aqui tentando fazer missão na faca Boa, roubei Teu quatro balas, teu quatro balas E saiga, véi Tando com bastante upgrade Saiga mata de qualquer jeito Full credito, essas coisas assim Mata e muito Olha o cara com uma LSW Mais 14 Ponteira Premium E mira Nossa senhora Mira XLR, véi O que esses caras tão fazendo da vida? Pô reclama que tem o KD ruim, né? Olha o cara que arma que ele tá jogando E vamos aqui, ó Calma, 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 calma Boa, parceiro Boa, parceiro Já fez a chacina aqui A gente pega um vinho aqui Vamos vinho aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Faz aquela marcação clássica Não tem ninguém ali Se os caras não vieram pela base Não tão tentando correr aqui por baixo Fazer aquela marcação bolada Vim aqui, cadê? Cuidado com aquele maluco Que tá caçando ali, ó O maluco tá caçando uma faca Eu acho que eu vi ele aqui, cadê? Eu vi alguém passando aqui Com uma faca na mão Eu tô vendo fantasmas Hermesci, ó Tô vendo, tô vendo Tô ficando é louco da cabeça Isso sim Aqui não tem ninguém aqui Tem ninguém aqui Cadê? Sumiu Cadê a Teteia? Os malucos tão fugindo Pra nossa base O que que deu? Olha lá em cima Então lá em cima tem um Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Os parceiros tão comendo vivo 30 a 9 Isso que eu chamo De timão da porra, velho Puta que pariu Que time é esse, hein? O maluco ele caçou na faca Aqui, ó Então você é um inteligentão O que que é o maluco? Se eu morrer pra esse cara Se eu morresse pra ele, velho Eu ia ficar bolado Se eu morresse Eu já morri antes Mas morrer duas vezes Assim também É uma mediação Calma, o maluco tá aqui, ó Não recarrega não Recarrega não Deixa eu viciar De recarregar como eu sou, não Agora se esconde aqui Calma, se esconde aqui Porque o cara tá lá em cima Agora o cara já saiu Já vem aqui Boa, boa Fizemos um duplão E derrubamos aqui O do nosso parceiro 36 a 11 Ô timaço, hein? Boa, meu time já matou Aqui, já fez um bicho piruletado Vai, vai Se aproveita aqui Nosso parceiro come escudo E já vem aqui Vamos lá, vamos lá Calma que o nosso ping subiu Ainda bem que tá no finalzinho Na partida Pelo menos assim A gente não vai atrapalhar Muita gente tá ali Também Não vamos nos atrapalhar Ah, não consigo nem falar Salve, meu parceiro Salve, meu parceiro Eu vou mostrar pra vocês agora Quais são as informações Que ela ficou E eu vou falar pra vocês Olha que ela tá pelona Vocês viram que ela tá matando bastante Ela seria simulando o quê? Como se você ganhasse a arma Tivesse o urinho guardado E tá botando ela Ful aos poucos Ela vai ser mista Full crédito Com full and dive Fizemos um 10 barra 2 Agora eu vou ser aqui E vou mostrar as informações da arma pra vocês Bom, e as informações Que ela ficou mista O que que ela vem? Ela vem com a mira holográfica E a lanterna O que que eu fiz? Botei aqueles supressoros nela Pra dar mais aquela rotatividade Pra dar aquele danozinho E botei o pente Pra estender as balas dela Seria simulando uma pessoa Que ganhou a arma E tá botando itens devagarzinho Diga se vocês querem Que eu continue com essa série Se vocês apoiam Uma coisa nova Que o Tchou Hd tá inventando aqui pra vocês Me segue lá no meu Instagram Segue lá na página no Facebook Agora esse dia saiu umas notícias Sobre o Moderno Strike Line Uma notíciazinha básica Eu já postei na nossa página Lá no Facebook As notícias pra vocês Quer saber todas as notícias Em primeira mão? Curte nossa página no Facebook E segue lá no meu Instagram Que eu posto muitas fatias Muitas coisas divertidas E pá e etc Pra vocês Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Compartilha pra todos os seus amigos Nos grupos do WhatsApp aí Valeu, falou, é nóis E fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí